Ele desenvolve técnicas variadas para compor a sua arte. Tudo começa ao dar novos destinos aos objetos que encontra no lixo. Você vai conhecer agora o talento de Percivaldo Figueiroa, ao lidar com as artes plásticas. O dia começa com um ritual de catar materiais jogados fora por banhistas e moradores de Jacarecica. A rotina virou uma contribuição voluntária para a limpeza da praia e ajuda também a despertar ideias de como é possível transformar o lixo em objetos de arte. De volta para casa, hora de conferir o que trouxe na sacola. Aqui tem boneca, boia de isopor, que é exatamente das redes, que tem muito na praia, todo esse material. A casa de Percivaldo parece mais uma galeria de arte. Nas telas, o universo da religiosidade. Os ex-votos. A cultura popular. Meu trabalho só não é acadêmico. Na pintura eu sou mais figurativo. Eu crio toda essa história. Eu passo pela religião, pelo folclore. Invento muitas coisas. Quietagem, técnica de colagens de papel, que o artista despertou o maior interesse. Folha por folha, as peças vão ganhando volume. São esculturas para decoração de ambientes. Eu tinha feito um curso com aqueles... Então, daí da técnica, que eu já tinha noção de como era, eu, por não ser, não querer fazer muita coisinha de objetos, máscara, boneca e tal... ...1983 para trabalhar como bancário. A profissão durou 13 anos e, como nunca tirou da bagagem, a verdadeira vocação passou a se dedicar integralmente à arte. Hoje eu já tenho, já sou reconhecido. Alguns arquitetos que querem determinados trabalhos, eles já pensam na minha pintura para isso, né? Quer dizer, para mim isso é muito legal. Já tenho um espaço que eu vou colocar um trabalho do Percivaldo. Porque ele sabe que ali vai encaixar o tipo de coisa que eu faço. Assim é Percivaldo Figueroa, 48 anos, um artista pernambucano que encontrou novos caminhos, novas possibilidades da arte em Alagoas. O fato de você já mexer... ...é a venda, é o elogio, é o cliente que fica satisfeito com o seu trabalho. ... ... ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma